Você que é afiliado, 2023 já está acabando. E como fazer esse desenquadramento do seu MEI para a microempresa? Fala pessoal, sou o Bruno Lana aqui, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. E esse conteúdo é pra você que é afiliado, porque eu sei que 2023 foi um ano porreta. E eu quero falar, trazer um panorama geral sobre todo o processo de desenquadramento de MEI para a microempresa. Por que eu quero falar isso? Porque eu sei que você já está aí batendo na porta. Ou você vai precisar desenquadrar o seu microempreendedor individual por causa do faturamento ou por causa da atividade. Como que funciona todo esse processo de desenquadramento? Você que não tem essa informação ainda, o MEI em 2023, o faturamento é de 81 mil reais. 81 mil reais, pensando que você tem 12 meses, chaneiro de 2023 a dezembro de 2023. Caso você tenha aberto o seu MEI na metade do ano, o seu faturamento também é proporcional. Então a melhor saída é você fazer o acompanhamento do seu faturamento mensal, pensando aí no faturamento de 6.750 e ir acompanhando mensalmente. Até tem a obrigatoriedade de você ter um relatório de faturamento da sua receita mensal. E eu sei que muitos microempreendedores individuais acabam não fazendo, mas um controle básico você deve fazer e ir acompanhando esse MEI. Porque já chegou aqui para a gente empresários que são MEI, achando que poderia estar dentro do faturamento permitido pela legislação que é 81 mil reais, mas já tinha ultrapassado. Porque abriu MEI na metade do ano. Então tem que ficar bastante atento isso em relação ao faturamento. E um outro ponto muito importante, principalmente para você que é afiliado, é a atividade. A Receita Federal atualizou as suas listas de KINAIs, né? O KINAI é um Código Nacional de Atividade Econômica. Toda atividade, todo serviço prestado tem um código. E é através desse código que vai aí trilhar todo o caminho de tributação, se pode ou não pode ser MEI. E aí que tá, o afiliado não pode ser MEI. Por quê? Dentro desta lista, a Receita Federal não colocou este KINAI dentro da lista que é permitido pelo MEI. Ou seja, o afiliado não pode ser MEI. Por isso, este conteúdo, se você é afiliado e estava como MEI, você tem que fazer um desenquadramento e fazer todo o processo de atualização para que você fique em 2024. Tô falando pra 2024, mas você já pode começar a fazer esse processo agora em dezembro de 2023. Mas pensando em 2024, que você já comece 2024 correto, de acordo com a legislação. Mas antes de continuar esse conteúdo aqui, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, dão um joinha, compartilhem a informação. Se tiver alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários, que depois a gente vai trazer informações e responder a sua dúvida também. E claro, na descrição deste conteúdo vai estar o nosso WhatsApp do nosso departamento comercial, que o nosso time vai cuidar tudo pra você. Porque eu sei que você não precisa fazer todo esse processo. Você até pode fazer o processo de desenquadramento, mas você vai gastar um tempo e uma energia que não vale a pena. Até porque o processo de desenquadramento, pra quem entende que é o nosso caso, sendo empresa de contabilidade, especializada em contabilidade para afiliados, a gente já sabe todo o processo, tudo muito bem desenhado e amarrado. Então você não tem que se preocupar em relação a isso. Deixa que a gente vai fazer pra você. Continuando falando sobre esse processo do desenquadramento, você tem que entrar na base de dados da Receita Federal, solicitar o desenquadramento voluntário, e lá você vai determinar o motivo do seu desenquadramento, ou por faturamento, ou por atividade. E é muito mais interessante você fazer isso agora, porque a Receita Federal está de olho. Não só a Receita, a própria Prefeitura. Elas se comunicam principalmente nessa questão de desenquadramento, e esse desenquadramento pode acontecer por ofício. É isso mesmo, a Receita Federal pode desenquadrar o seu microempreendedor individual. E às vezes você vai ser desenquadrado e você nem sabe. Por quê? Não vai chegar nenhuma cartinha na sua residência falando de desenquadramento. Vai ser notificado na caixa postal. E só lá dentro do portal do Simples Nacional, na caixa postal, que você vai ter esse acesso. Então se você tem alguma dúvida em relação a isso, tem que entrar lá, ou com certificado digital, com código de acesso para verificar se você já foi desenquadrado. E, caso você seja desenquadrado por ofício, você ainda pode ser multado devido a esse desenquadramento por ofício, até porque tem que verificar quando, qual foi o prazo, o momento ou o mês que a Receita Federal notificou você deste desenquadramento. Porque quando tem o desenquadramento, tem a partir de que mês você deixa de ser MEI. E isso pode, de fato, ser um tão quanto oneroso para você financeiramente. Então depois que foi feito a solicitação do desenquadramento na Receita Federal, você vai montar um processo, um documento, para dar entrada na junta comercial do seu estado. Neste processo, nessa alteração, nessa documentação, você pode mudar praticamente 100% do seu negócio. E um deles seria a razão social. Porque no MEI, a razão social do seu microempreendedor individual é o seu nome pessoa física. Já na microempresa, você pode ter alguma coisa limitada. Por exemplo, 1, 2, 3 afiliados limitada. Você pode ter um leque de oportunidades para escolher um nome que seja até mais comercialmente falando. Dois, você vai poder voltar a utilizar o nome fantasia. Porque recentemente o MEI deixou de ter nome fantasia no seu cartão do CNPJ. Agora você pode ter o nome fantasia, que o nome fantasia acaba sendo mais o nome comercial. Como que você vai se comunicar com o mercado? Você pode colocar sócio, você pode colocar outras atividades, você pode alterar de endereço. Esse documento, ele pode ser muito bem escrito e amarrado com cláusulas específicas para que seja mais interessante para você que é sócio do negócio e para a sua própria proteção. E claro, você pode ter certeza. E quando você deixa de ser MEI e se torna uma microempresa, o mercado já encara você com outro olhar. Outro ponto muito interessante na microempresa é que você pode ter contratar mais do que um funcionário. O seu limite de faturamento pode ser muito maior. Você deixa de ser MEI, mas tributariamente você continua sendo no Simples Nacional. Onde o MEI era R$ 81 mil, o Simples Nacional você pode faturar até R$ 4,8 milhões. Ou seja, um valor um tão quanto interessante para a sua atividade. Você não vai ter que se preocupar de fato em relação com o faturamento. Isso traz para você um alívio em cada vez mais se afiliar a outros produtos ou outras plataformas também para que você possa crescer cada vez mais o seu negócio. Um outro ponto, um tão quanto interessante, é mesmo você não querendo colocar um sócio. A empresa pode continuar sendo totalmente sua. Só você sendo sócio da empresa. Ela vai ser limitada, porque a gente vai transformar ela de empresário individual que você era MEI em sociedade limitada unipessoal, SLU. e vai te dar todo o amparo legal e garantir uma segurança no seu patrimônio pessoal sendo uma empresa limitada. Ou seja, mais um grande benefício para você sendo afiliado. E depois que esse processo na junta comercial foi feito e dado entrada, a junta comercial vai analisar, vai aprovar essa documentação e com isso já vai sair automaticamente o seu CNPJ atualizado conforme tudo aquilo que você solicitou na alteração contratual. Dependendo da prefeitura, a prefeitura também já vai sair isso automático. Por quê? Tem algumas prefeituras que já estão totalmente interligadas com a junta comercial. Agora, caso a prefeitura não esteja ligada, interligada com a junta comercial, depois que esse processo está aprovado, tem que dar entrada na junta comercial para que possa fazer as atualizações da prefeitura. Para que a razão social que você escolheu vai estar na sua nota fiscal, as atividades estejam totalmente certinhas dentro do seu processo de emissão de nota fiscal, até porque, como eu disse lá atrás, o afiliado já não poderia ser MEI. Aí agora você vai ter um código específico municipal com a atividade do afiliado. E aí a sua nota fiscal vai estar totalmente correta perante a legislação. Agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, nossa Bruno, que trabalho chato, que coisa cansativa. E de fato eu tenho que fazer isso tudo? Não, você não precisa fazer isso tudo. Como eu já falei no vídeo, a Tactos entende muito bem o que o afiliado precisa. Sabe muito bem tudo aquilo que você vai precisar para regularizar o seu negócio e fazer esse desenquadramento e deixar a sua empresa 100% correta perante a legislação. E com isso você pode começar 2024 com o pé direito e alavancar cada vez mais as suas vendas. Agora, quanto que custa todo esse processo? Você deve estar pensando, nossa, deve ser muito caro, né? Eu não tenho condições de arcar com isso. Uma coisa que eu posso falar para você. Hoje, você vai gastar aí, vamos em regra geral, taxa, certificado digital, mão de obra, mais ou menos aí uns mil reais para fazer todo esse processo, tá? Mais ou menos. Não vou dar um número muito exato não, porque depende da junta comercial, qual cidade que você está. Tem certas particularidades que o nosso comercial vai entender para que possa te dar um valor exato. Agora, é muito mais barato, mas é muito mais barato mesmo você contratar uma contabilidade que sabe fazer esse processo. Por quê? O nosso tempo de fazer tudo isso é muito mais rápido do que o tempo que você vai gastar. E eu sei que tempo é dinheiro principalmente para você nesse mundo digital, onde a concorrência só aumenta a cada minuto. E detalhe, você deixando de ser MEI, você está obrigado a ter uma contabilidade para fazer a contabilidade do seu negócio. Então, por que não fazer tudo de uma vez? Por que você já não começa com as orientações corretas? Por que você já não vem com informações do que pode e o que não pode? Porque quando você é MEI, é tudo mais simples. Não que você não precise de uma contabilidade quando você era MEI. Não existe essa obrigatoriedade, mas seria muito interessante. Mas como você não tinha contabilidade sendo MEI, agora na MEI empresa você será obrigado a ter uma contabilidade. E o que eu posso falar para finalizar esse conteúdo? A Tactos é a sua contabilidade digital.